Memórias do Futebol Piauiense é um livro que conta a história do futebol do Piauí. Simão Teles Bacelar, o Sima, foi um dos maiores artilheiros do Nordeste. Ele fala com orgulho de estar fazendo parte desse livro. Queira ou não queira a gente faz um pouco da parte da história do nosso futebol. E é um prazer para mim estar aqui participando desse momento aqui junto ao Buim. Joniel foi jogador do Flamengo. Hoje o presidente da GAP destaca que o lançamento do livro vai deixar vivo a memória do futebol piauiense. O trabalho que ele fez nesse livro vai ter grandes histórias de grandes jogadores, de grandes diretores. E também da parte da torcida que fez festa, que fez o trabalho dela nos estados em várias ocasiões. Então eu tenho certeza que o livro é resgatar a memória do futebol. E tenho certeza que com esse lançamento do livro a tendência é melhorar o futebol do Piauí. Memórias do futebol piauiense. Um livro escrito pelo historiador esportivo do estado do Piauí, Severino Filho Buim. Um jogador de futebol como Simão Teles Barçalá e Joniel, que prestigiaram o lançamento do livro, deram nota 10. Nota 10 também para João de Deus, que é torcedor, é secretário-geral do River Atlético Clube. E ele fala do significado especial desse livro que está sendo lançado aqui. Bom, o Buim, como sempre você sabe, é um profundo conhecedor do futebol piauiense, brasileiro, mundial. E é um livro muito bom que retrata a verdade do futebol piauiense, que com certeza será de bom grado para quem admira, quem gosta do futebol como nós. Entre amigos, o autor da obra Severino Filho autografa mais uma obra de seis que já foram lançadas. A gente coloca esse material para o torcedor, consciente de que estamos fazendo um trabalho para preservar a memória do futebol piauiense. E fico muito feliz, repito, em ver que o futebol do Piauí tem muitos amigos e que certamente todos eles estão pensando no nosso erguimento. A coletânea tem o objetivo, deixar viva a história do futebol piauiense. Eu resolvi assumir esse papel, ser mais uma pessoa para preservar e resgatar esta história. Porque eu vejo que, lendo, vendo o que aconteceu no passado, eu tenho certeza que a gente vai ter sempre motivação para continuar seguindo, buscando um brilhante futuro. Jacobi Júnior, presidente do Piauí, elogia o escritor e historiador esportivo Severino Filho. Um historiador, um conhecedor do futebol, um grande conhecedor. Quem tem todos esses livros do Bruin sabe da nossa história. O nosso futebol é contado por ele, que acompanha já de muito tempo e vem contando. Para quem no futuro quiser saber alguma coisa do esporte piauiense, é só ler o Bruin que vai encontrar todas as informações. Já o técnico gringo vê no livro a mídia do futebol piauiense, que antes não tinha no passado. O futebol do Piauí na nossa época não foi muito divulgado, mas eu acho que todo tempo e todo momento é momento para poder ser divulgado as coisas. E é assim que o Severino vem fazendo.